Qual que é a maneira errada de tentar emagrecer ou perder peso? Talvez algumas meninas se identifiquem com o que a gente vai falar. E depois, você já comentou um pouquinho, mas qual que é a maneira certa? Vamos aprofundar um pouquinho mais na maneira certa. Vamos lá. A maneira errada é tentar pegar a receita ou a dieta de qualquer pessoa que deu certo para alguém e tentar fazer isso por conta. É claro, a gente sabe que algumas coisas são de conhecimento geral, né, Douglas? Ah, tem que diminuir o refrigerante, tem que diminuir os açúcares, as comidas que são mais calóricas. Mas nem sempre isso vai estar certo, vai ser o suficiente. Por quê? Às vezes a gente compensa na quantidade de outra coisa, a gente coloca mais azeite ali na salada, ou uma gordurinha a mais no bacon, no feijão, sabe? São coisas muito minuciosas, que a gente muitas vezes não tem esse conhecimento, não tem como saber, na verdade, né? Porque é bem específico da parte da nutrição. Então, acho que a maneira mais errada é tentar achar uma maneira milagrosa de que isso vai acontecer e fazer uma dieta muito radical. Até porque a falta de nutrientes acontece, né? Então, eu recebo muitos pacientes que fazem muitas coisas que não deveriam ser feitas, e aí vem com queda de cabelo, a pele extremamente seca. Então, isso pode também colocar a pessoa em risco, né? E a alimentação vai ter a influência de vários hormônios também nessa regulação. E até alterações no equilíbrio da água do corpo. Então, alguns graus de desidratação podem acontecer, né? Se a pessoa fizer alguma coisa muito, muito errada. Então, busque orientação profissional. Acho que essa é a grande maneira da gente seguir esse tratamento, ter bons resultados, né? É uma doença muito complexa, mas que tem tratamento. Acho que esse é o grande ponto. E, como eu estava comentando antes, a melhor maneira da gente abordar as questões do peso é com informação, é com ajuda multiprofissional. Buscar um médico que te oriente, não que te fale apenas, você precisa emagrecer, vai fazer exercício, né? Além disso, a gente conhece hoje que vai passar um pouquinho além dessa orientação. Isso vai ser necessário, fundamental. Não apenas para reduzir o seu peso, mas para melhorar a sua qualidade de vida, a sua expectativa de vida, né? Os resultados aí do tratamento do câncer de mama. Mas ir além disso, né? Não desistir de se tratar, eu acho que é o grande ponto. Porque, às vezes, não vai conseguir na primeira vez. A gente vai ter que ajustar algumas coisas. E vamos em frente. Isso é possível, sim, de melhorar. A gente vai ter que ajustar algumas coisas. 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 Legenda por Sônia Ruberti